Você curte live streams, acompanhar a jogabilidade ao vivo, ver os desafios, dar risada, das cagadas, participar ativamente nos comentários? Saiba que eu faço live todos os dias no Streamcraft, uma plataforma que está maravilhosa e crescendo cada vez mais. Link na descrição, provavelmente estou ao vivo nesse momento, então já clica lá e vem acompanhar com a gente. Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal! Feliz 2019! Esse não é o primeiro vídeo do ano, mas caso você não tenha visto o passado, eu quero desejar aqui um ótimo ano novo para vocês, que tudo se realize, que a gente consiga aí novos horizontes e muita coisa bacana. E começamos o ano muito bem já, sorteando essa maravilha de Nintendinho Mini com 500 jogos. Não é a versão oficial da Nintendo, mas tem muito jogo da hora aqui. Eu já testei, eu já vi, eu já mostrei em live alguns jogos. Mano, a biblioteca desse Nintendinho maravilhoso é muito bacana, recheada de coisa legal. E nós no dia 4 agora de janeiro fizemos o sorteio dessa maravilha em parceria com a página da Maramel Personalizados, a loja da minha mãe, né? A loja da Bombermãe. E o sorteio foi muito bacana, a live de sorteio deu muita gente assistindo. Passamos de 50 pessoas na StreamCraft, cara, que é um número muito bom para a plataforma, né? Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Mas aconteceu um negócio complicado ali, deu um pequeno bug, deu um bug na tela azul quase assim. Um pouco complicado, porque eu usei o site do Glimio. É um site que facilita a gente de elencar ali alguns requisitos, de como a pessoa ganha ponto, de como que a pessoa participa do sorteio, um site famoso, você provavelmente já participou de algum sorteio por esse site. Enfim, porém, era a primeira vez que eu era o manager do sorteio, que eu era a pessoa que estava sorteando. E na hora de escolher o vencedor, as informações estavam um pouco confusas, eu não olhei direito também. Também, na primeira vez que a gente sorteou, tinha uma opçãozinha lá que eu acabei não vendo. Mas enfim, o primeiro sorteado, à primeira vista, parecia que não tinha cumprido os pré-requisitos. O primeiro sorteado foi o nosso brother, o The Link Toad. Foi o The Link Toad o primeiro sorteado. Tenho um e-mail dele lá, eu entrei em contato com ele, já estou esperando ele responder para mim. Link Toad, meu querido, se você está vendo esse vídeo, cara, me responde no e-mail. Ou entre em contato comigo no Facebook, o link da página para você me encontrar lá, está na descrição do vídeo. Vem falar comigo que eu preciso confirmar com você aí, preciso encontrar o seu compartilhamento lá no Face. Porque por Link Toad eu não encontrei, talvez esteja com o nome seu mesmo lá, então eu preciso da sua ajuda. E o que aconteceu? Então como a gente não conseguiu, aparentemente estava faltando alguns dos requisitos obrigatórios, a gente sorteou para outra pessoa. E essa outra pessoa sorteada foi o Ulisses Terto, que sempre ajuda a gente. Já entrei em contato com ele, já peguei o endereço dele. Mas o que acontece? Por que eu sorteei duas? A primeira vez eu sorteei, não estavam todas as informações lá. Quando eu sorteei o Ulisses, apareceu também uma informação só, a mesma do anterior. Falei, cara, mas está errado, será que as duas pessoas só fizeram a mesma coisa? Como assim? Aí eu vi que tinha um link embaixo do nome, assim, para você ver quais foram as ações que aquela pessoa fez, né? Dos passos lá, quais que ele fez. Aí clicando lá aparecia a lista completa de tudo que ele fez. E de fato, o Ulisses tinha feito tudo. E depois a gente foi procurar do Link Toad, lá tinha todos também. Eu só não encontrei o Link Toad no Facebook para ver se ele compartilhou. Então, para não ficar aquele negócio meio errado, né? Tipo assim, o cara foi sorteado por um erro meu, por eu não ter conhecido o site, ele ficar sem o prêmio, eu achei mancada. Então o que aconteceu? Eu decidi que os dois vão ganhar o prêmio. Eu vou lá buscar mais um desse aqui para mandar para o Link Toad também, que mereceu. Foi o primeiro sorteado. E por um erro meu, eu acabei sorteando outra pessoa. E o Ulisses, que foi o segundo sorteado, também vai ganhar. Afinal de contas, o erro foi meu, né? Já que ele foi sorteado, imagina, ele vê a live lá, foi sorteado, sei o que. Aí eu falo, não, não vai rolar. Poxa, ia ser chato pra caramba, né? Então eu achei que seria mais legal eu presentear os dois do que eu deixar um dos dois sem o presente. Mas ainda assim, lembrando que eu preciso confirmar se o Link Toad compartilhou. Se ele entrar em contato comigo e falar, ah, eu vi tudo lá, mas eu não compartilhei. Ou se ele compartilhou e não marcou ninguém. Lembre-se que isso era obrigatório, estava nas regras lá. Se ele não fez isso do jeito certinho, então ele fica sem o prêmio e só quem ganha é o Ulisses. Não quer dizer que a gente vai sortear outro com outra pessoa, não. Se o erro, o meu erro, ocasionou dele ficar sem, ele não vai ficar sem. Eu vou dar um prêmio pra ele também. Mas se por acaso ele não compartilhou, aí só o Ulisses leva esse aqui pra casa. Ficou bem claro, certo? Bem tranquilo. Mais uma vez, parabéns aí aos dois vencedores. Olha só, aconteceu um, a Males que vem pra bem, não é mesmo? Eu fiz uma cagada ali, mas acabou que dois vão ganhar e não um só. Então no fim das contas, se pá, foi bom ter acontecido isso. E serviu no mínimo pra eu aprender. Agora eu sei mexer no GleamU com, sem maiores problemas. Então nos próximos sorteios, que com certeza haverão, nos próximos sorteios a gente vai fazer tudo nos Trinkers. E se você não ganhou, não fique triste. Como eu acabei de falar, vão haver outros sorteios. A gente já fez bastante coisa legal, já sorteamos muita coisa. Então fique de olho aqui nos vídeos do YouTube e nas nossas lives lá no StreamCraft pra você participar e poder ganhar tudo que a gente sempre tenta aí presentear a vocês. Beleza? Não se esqueçam também de, por favor, dar um joinha nesse vídeo aqui e compartilhar pra quem sabe chegar, o vídeo chegar lá no Linktoad e pra outras pessoas também conhecerem o canal e ver que a gente aqui não brinque serviço. Até quando a gente erra, vocês saem ganhando. Certo? Um grande abraço, se cuidem e se a...